E aí, Kaique? E aí, Matão? Peraí, peraí, deixa eu conversar com o seu tio primeiro. Nossa, mexa. Negócio azedor. Nossa. Ok, Black Friday. Black Friday. Não pode dar moleza, hein, Matão? Não pode dar moleza, né? Tem que judiar. Tem que ser no capricho pra ele. Bem caprichado. Pra caprichar ou é pra bicha? Pra homem, entendeu? Pra homem, pra mim. Entendeu o treinamento? Agora é sério. Entendeu o treinamento? Sabe que não pode gritar vai Corinthians? Claro. Sabe que durante o avião, no paraquedas, lá não pode pedir pra beijar, né? Pode ficar despreocupado. Se pedir, vai chegar de olho roxo. Você viu a cara de decepção, né? Ficou bravo. Não pode? Se pedir pra beijar lá em cima, você vai chegar de olho roxo. Ó, mexe, já avisei. Ó, mas arrebenta. Arrebenta. E se vomitar com o paraquedas aberto depois, você vai apanhar em dobro. Eu vou ter que empagar, eu vou ter que limpar o paraquedas. Vai ter que limpar, limpar o equipamento e vai apanhar. Eu vou apanhar. Tá pronto? Só tem contra. Só tem contra. Vambora, então. Ó, e você viu? Ó, tem até uma bundinha. Vem cá, tira a mão, a bundinha que é minha. Cuidado, cuidado com a cabeça. Cuidado com a cabeça. Tá para não adorando a porta? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Caio, como é que é a história? Eu tô aprendendo ele já no cinto do avião. Caso tenha que sair, aconteça alguma coisa com a fiel onside, ele fica. Infelizmente fica comigo, né? É isso? Não. Brincadeira. Eu também tenho paraquedas Só tem que vir Posso fazer essa? Eu posso fazer essa? Caralho que é, então bora? Vamos embora, vamos que vamos Você fica sozinho, velho Como é que vai subir? Como é que vai subir? Beleza Nossa E aí, Kaique Tem 4 guardas de paraquedismo e tem velho salto Mas antes, vamos embora Vamos embora Escolheu o malo aí Vamos embora Escolheu o malo Vamos ver Pegue Vamos embora A bagaça declarando sem volta! Pode voltar? Pode! Pode, de paraquedas! Sem paraquedas não volta não! Vamos lá! Vamos lá! Cai, cai! Cai, cai! Nunca tive uma vista assim! Primeira vez! Ah, está realizando o sonho, não é? É lógico! Literalmente nas roubens! Literalmente! Primeira vez, vamos com ti! Cai, está pronto? Olha, eu vou tentar ficar pronto na hora! Cainão que você falou que chegou, não é? Chegou! Está chegando! Está! Vamos sair aí, olha! Está abaixo ainda! Chegou na metade do caminho! Ah, na metade do caminho! Não é? Pode continuar subindo! Posso tentar ficar assim? Nossa! Sobe até o 16, sinceramente! Para com o carro e com a pesinha para o 16 e a gente sobe! Está ocupado agora! Nossa, o cara aqui, olha! Tá empenando para cabra, Deus. Está empenando agora! O que é isso? 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 O que é isso?